Senhoras e senhores, com muita honra que estamos aqui neste evento para prestar contas dos primeiros 100 dias de governo. Uma declaração da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, divulgada hoje na internet, provocou protestos e polêmica. O vídeo foi gravado logo após a ministra assumir o cargo ontem. Atenção, atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste roupa! A revista Veja publicou hoje na internet mensagens de áudio trocadas entre o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bibiano, no dia 12 de fevereiro. Naquela terça-feira, havia rumores de que Bibiano seria exonerado em consequência de reportagens do jornal Folha de São Paulo sobre candidaturas laranja do PSL num período em que ele presidia o partido. Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito pelo PSL, Flávio Bolsonaro, deu uma entrevista hoje ao SBT. É a primeira vez que Queiroz fala depois que o nome dele apareceu em um relatório do COAF sobre movimentações financeiras atípicas de funcionários e ex-funcionários da Assembleia Legislativa do Rio. No caso de Fabrício Queiroz, a movimentação foi de R$ 1,2 milhão durante um ano, segundo o COAF. Entre as transações estão R$ 24 mil depositados na conta de Michele Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro. Uma publicação do presidente Jair Bolsonaro numa rede social provocou polêmica e muitas críticas. No feriado, o presidente não tirou folga das redes sociais. Mas, ontem, num dos últimos comentários sobre o carnaval, o presidente postou o vídeo com imagens de um bloco de rua que desfilou na segunda-feira no centro de São Paulo. As imagens mostram um homem fazendo um ato pornográfico e o outro urina nele. Nesta segunda-feira em que o presidente Jair Bolsonaro se encontra em visita oficial aos Estados Unidos, o Diário Oficial da União publicou um decreto que dispensa a exigência de visto de entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá e do Japão. Foi uma decisão unilateral, ou seja, o Brasil abre mão do princípio da reciprocidade, pelo qual esses países também aboliriam a necessidade do visto. Mas os brasileiros vão continuar precisando dele. O presidente Jair Bolsonaro mudou de posição em relação a duas decisões que tinha anunciado na semana passada e descartou as duas. A instalação de uma base militar americana no Brasil e a possibilidade de revisão no acordo entre Embraer e Boeing. O presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade da instalação de uma base militar norte-americana no Brasil na semana passada. Uma fila longa hoje de manhã na cidade de Duque de Caxias, estado do Rio, ajudou a ilustrar números divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A empresa de limpeza queria apenas candidatos que morassem perto. Mas num país de quase 13 milhões de desempregados, qualquer oportunidade vira notícia e se espalha.